Os moleque é liso Parasita de olho em nós Boa fase, pré o vive pós O mundo ou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Parasita de olho em nós Boa fase, pré o vive pós O mundo ou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim, viu? Se dá louca contando din-din Não é perdi de brasa no pli-pli Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse choque Acho que iria uma canção da ordem Passar um carro no meu maroc O servidor que te mostra no choque Acho que iria para me cair A turnar a fonte e a volta que vai Vem, 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 vem Paparasita de olho em nós Boa fase, pré o vive pós O mundo ou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparasita de olho em nós Boa fase, pré o vive pós O mundo ou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim Vi os vida louca nadar no din-din Um rapper de brasa no pli-pli Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse choque Acho que iria uma canção da ordem Passar um carro no meu maroc O servidor que te mostra no choque Acho que iria para me cair A turnar a fonte e a volta que vai